Tchê 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 tchê! Ei rapaziada! É isso ai pessoal, estamos saindo de Itajaí rumo a Curitiba Porque tudo que é bom dura muito Curitiba vai ser uma extensão da nossa viagem Cala boca do pescate Então estamos indo em direção a Curitiba Saindo de Itajaí Acabamos de deixar o navio maravilhoso né Fábio? Cala boca do pescate! Cala boca do pescate Mas ela não está vendo o que eu estou falando? Ela não está vendo o que eu estou conversando agora? Então pessoal, eu lembro do que eu estava falando Mas vou mostrar a saída aqui e alguma coisa interessante daqui para a frente Beleza? Tchê 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 tchê! Que? Geladeira aberta, espera ai Ah, eu sei até quem foi Eu sei! Claro! A gente tinha fechado É ai, eu fui tomar água Tchê 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 tchê! O feijão Ainda bem que está congelado, senão eu tinha feito uma aula antes Pessoal, a Fátima esqueceu a geladeira aberta ali ó Aham, igual a Fátima que derramou água lá no meio do navio Hehehe! Tchê tchê, tchê tchê! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.